Alguns motivos pessoais, mas eu acho que a capoeira é uma arte para estar resgatando essas pessoas e eu acho que a gente tem como um dever fundamental para trazer o erro de volta para a capoeira com o aluno que eu tenho e hoje eu sinto muito que eu tenho medo de perder por alguns motivos que a capoeira já está acontecendo eu gostaria que vocês sejam assim o que é isso? Vamos começar aí com aqueles formados, professores, professores vamos começar o mestre a amar na cultura dele Bahia de todos os santos, Bahia dos orixás Bahia de menininha, de menininha do canto lá Pau, pau, pereira, olha o tombo da madeira Bahia de menininha, de menininha do canto lá 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 Pau, pau, pereira Pau, pau, pereira Se você eu quero um pouco Se a planta meu eu quero um caju Eu falei quando me disse Meu caminho cortou em baixo Cortou, cortou em baixo Cortou, cortou em baixo A bananeira cai Cortou, cortou em baixo A bananeira cai Pau, cortou em baixo A bananeira cair 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 É maldade, é maldade, é maldade É maldade, é maldade, é maldade É maldade, é maldade, é maldade Obrigado.